Pessoal, vamos começar mais um vídeo que a mãe fazendo pizza recheada E eu mesma que fiz Ela mesma fez, olha que linda E do lado dela tá meu cunhado Eu fiz o molho A parte feia dessa história, ó Ó a cara de criancinha, também igual do pai A parte ruim, ó, do vídeo É bullying, é bullying E aqui tá minha irmã com o Rômulo O Rômulo mamou e agora tá dormindo Primeira vez na casa da avó e do avô E do padrinho Vem dormindo E aqui tá o pai Com salompas no ombro Essas são salompas Assistindo o jogo Olha que lindo É Palmeiras e São Paulo, né pai, que jogamos E hoje nove e meia tem Flamengo Palmeiras e Grêmio Palmeiras e Grêmio E agora sou eu aqui A mãe já arrumou a mesa pra nós Comer pizza E vou mostrar pra vocês mais de perto Olha a mãe já tá profissional nas pizzas Nossa Ó, bem inchado de queijo Calabresa Esse aqui como que é Bacon Bacon Salaminho Salaminho Nossa, tudo Mate Linguiça, calabresa A mãe arrasa no que faz, né Vamos vender agora, Posse É, quem sabe, né Olha aí, ó As pizzas ali de conta grossa Me cuidado aí, ó Vamos lançar a pizza pro parceiro Vou colocar ketchup Em cima da pizza Não tem barulho? Sandra Pai e a mãe E o Romulo tá deitado na minha cama nova Estreando a cama O Romulo, minha irmã e meu cunhado já foram embora Ele tava deitado agora há pouco aqui na minha cama O Romulo E ficou a mãe e o pai sentado aqui no sofá Que vai ter jogo É tateno do Grêmio Flamengo Quem não sabe, meu pai é flamenguista roxo Então ele é fã do Flamengo Fã número um Já é de manhã E eu ganhei essa máquina aqui De fazer caputina e café Da marca Três Corações Eu fiquei muito feliz, muito obrigado E agora eu vou Ver como que mexe, né, ó Vem umas fitas aqui Eu vou tirar É a primeira vez que eu vou usar uma dessa E ela vem com bastantinha Ela é bastante fita, assim, colada E vou tirar Eu tive que assistir um vídeo no YouTube Pra aprender a mexer nessa máquina E agora como que abaixa Eu vi que tem que tirar o reservatório Essa puxar pra cima E agora eu vou colocar água aqui dentro Pra encaixar aqui de novo Vou colocar nessa torneira aqui E vou fechar E agora eu vou colocar lá Na cafeteira de novo E eu vou abrir essa tampa E eu escolhi Esse aqui de caputino Porque vem bastante pra nós Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês depois O presente que o café Três Corações Mandou pra nós aqui em casa E eu sempre tive vontade De ter um desse E eles me presentearam Ó, de caputino Daqui indica Qual o botão que a gente tem que apertar O botão azul Que vai aparecer três cores aqui na tampa Daqui eu aperto O botão azul como está aqui Daí eu encaixo A cápsula aqui Abaixo a tampa E aperto aqui É pra aparecer três cores aqui Ué, cadê outra cor? Apareceu pra apertar O botão azul, mas Ué, meu Deus Eu me desesperei Naquela hora Mas eu esqueci de colocar Esse negocinho aqui, ó Deixa eu abrir aqui Não precisa colocar Não deu certo de novo Pessoal, eu vi na internet Que esse negocinho É recorrente da água Vou ter que deixar Mais ou menos Umas oito horas assim Mas desligada a tomada Eu não entendi muito bem Mas pra deixar Entrar água Na mangueirinha da cafeteira Então não é hoje cedo Que nós vamos tomar Caputino Mas eu vou deixar assim Olha o que a mãe colocou aqui Essas velas Aromatizadas É muito boa Incendei a casa inteira Com cheiro muito bom Enquanto a mãe Tá fazendo um empadão Estamos aqui Sentindo esse cheiro gostoso E o dia está bem bonito Lá fora Tá bem ensolarado Tá calor Um dia é bonito Pra aproveitar Né mãe Aproveitar Trabalhar Saúde nós temos E pé na palma Olha que linda Toda animada Trabalhando Claro Tá com saúde Também Só que eu sei Né Verdade Agradecer a Deus Verdade mesmo Né E vamos que vamos Vamos que vamos Ó E a cafeteira Que ainda está parada Com água Vamos ver se no café da tarde Dá tudo certo Ah deu né Dá tudo certo Depois do almoço Dá aquela preguiça Eu peguei um pouco De chocolate Esse chocolate é bem gostoso É de chocolate De café com leite É uma delícia Junto com a cafeteira Que eu mostrei pra vocês A três corações Ganhamos café Eu deixei separado aqui Pra vocês verem Os sabores É Que nós ganhamos É bem gostoso O café deles Estou aqui com a mãe Atrás A mãe mexendo com Empadão de frango Frango com requeijão E de palmito E o nosso fogão O fogão da mãe É com o que top Que fala É Não está funcionando As boas Não sei o que aconteceu E a mãe improvisou Na panela elétrica Lá pra fazer os echeios A mãe é muito inteligente Né É muito inteligente É Até a mãe também Olha Esses cafés aqui Tem Café de chá diferente Tem um caminhão Aqui dentro Eu acho que é pra mim Recebida Eu também fiquei olhando Opa Olha Café Expresso Vibrante Tem esse aqui De chocolate Esse aqui De cappuccino Aqui Nós vamos tomar Café da tarde Tomara que funcione Esse aqui Dark Eu acho que deve ser Bem forte Esse aqui Também Dark Olha que vem no pacote Acho tão bonito Essas pacotes Assim Diferentes De café Nossa Aqui Capuccino Lovers Caramelo Salgado Deve ser uma delícia Também Esse aqui É o que eu mais gosto Cookies Cream Que é de bolacha Esse capuccino Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E todos os dias Praticamente às 18 horas Tem vídeo novo No meu canal No youtube Já passou Mais de 30 mil Seguidores Mais de 30 mil Inscritos No meu canal Fico muito feliz E você que não é inscrito Por favor Se inscreva Pra me ajudar E se você tem Alguma ideia Alguma sugestão De vídeo Pode escrever Aqui embaixo Nos comentários Que na medida possível Eu vou estar lendo E vou estar atendendo O pedido de todos E vou mostrar Pra vocês também No meu vídeo Que eu vou fazer Meu aniversário Outro mês E tudo que for comprando Eu vou estar mostrando Pra vocês aqui Em um vlog Que eu vou estar Creativa Tchau.